Isaías 55, dos 6 ao 12, olha só que texto maravilhoso, o texto diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandemente curioso é em perdoar, porque, olha só, você talvez já ouviu essa parte, separado dessa outra, mas olha o contexto, depois que ele diz que o homem maligno se converta dos seus pensamentos, que o ímpio se converta dos seus caminhos, que todos aqueles que ouvem ao Senhor busquem ele enquanto se podem achar, que todos aqueles que ouvem a respeito do Senhor, que eles possam mudar as suas atitudes, mudar os seus corações, que você que está me ouvindo possa mudar a sua vida, possa se arrepender dos seus pecados, daqueles pecados que você não confessa, daquelas coisas que você talvez não está deixando, você talvez só ouviu essa parte do texto, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, mas no contexto, olha o que ele vai dizer logo na sequência, depois que Isaías chama as pessoas a um arrependimento, depois que Isaías chama as pessoas a uma mudança de vida, ele diz assim, assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra e sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os volteiros romperão o encântico diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas, olha só meus irmãos, que coisa maravilhosa, depois que Isaías chama os homens ao arrependimento e a mudança de vida, ele diz que esses homens não conhecem os caminhos de Deus, e que quando Deus nos convida ao arrependimento, Deus quer nos mostrar um caminho muito superior, um caminho muito melhor para se viver, e aqueles que se converterem ao Senhor e que mudarem de vida, contemplarão esses caminhos superiores, poderão não entender tudo o que Deus vai fazer, mas saberão que os caminhos do Senhor são melhores, e esses caminharão com alegria, e esses serão guiados com paz, os montes e os volteiros irão romper encânticos, olhando para a vida desses homens que foram transformados, as árvores baterão palmas para esses homens que serão transformados, Então, nós percebemos que esse texto nos conclama ao arrependimento, esse texto nos conclama a uma mudança de vida, talvez meu irmão, os problemas que você tem passado sejam um pecado em sua vida, talvez os problemas que você tem passado sejam circunstâncias nas quais você ainda não confessou ao Senhor como seu Salvador, ou talvez caminhos que você escolheu trilhar, que estão trazendo angústia para o teu coração, e que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer que os caminhos do Senhor são superiores, talvez meu irmão, você está insistindo em uma coisa que Deus quer que você mude, talvez você está insistindo em uma coisa que Deus quer que você pare, é óbvio que existem coisas que Deus quer que você insista, que não são coisas pecaminosas, são vontades dele, mas talvez existem coisas pecaminosas que você está tentando, projetos que são frutos apenas da sua vaidade, do seu orgulho, do seu ego, que você continua tentando, e que é pecado, e que o seu coração está endurecido, e que você não reconhece que precisa mudar de vida, precisa mudar de atitude, pois se você fizer isso, se você converter-se ao Senhor, se você arrependesse dos seus pecados, se você se voltar ao Senhor, os outeiros romperão o encântico diante de vós, e as árvores do campo baterão palmas diante das tuas, da tua caminhada. do da minha matemática